A terceira edição do Festival de Capoeira foi realizada no fim de semana no Engenho Central de Pindarémirim. O evento foi organizado pela Escola Campo de Mandinga. Encontro o Festival Internacional de Capoeira, onde tem pessoas de vários estados, tanto do Brasil, como do Maranhão, várias cidades do Maranhão e também da Europa. É um festival que já vem acontecendo há muitos anos. E da Campo de Mandinga é o nosso terceiro Festival Campo de Mandinga Capoeira. Um festival esse que traz muita visibilidade para o Pindaré, para a nossa cidade. O evento quer ser realizado com batizado e troca de cordas, aulão e entre outras. O festival reuniu cerca de 100 capoeiristas. A edição desse ano superou bastante a expectativa do nosso evento. Muita gente, hoje estamos realizados para mais de 100 capoeiristas na nossa cidade, totalizando aí os 130 capoeiristas, né, ou mais. E está muito desgratificante para a gente essa festa. Jogadores de capoeira de vários lugares do Brasil e até da França participaram do evento. O mestre JJ é um deles. Ele que participa de festivais em vários países do mundo, veio até Pindarémirim somar com o evento. Eu tenho o hábito da história da capoeira. Eu sou o mesmo fundador da Escola Campo de Mandinga Capoeira. Então, para mim, é um prazer, tanto estar aqui no Brasil, quanto estar lá fora, desenvolver essa arte genuinamente brasileira que é a capoeira. O Brasil, para fazer a capoeira, é algo de extraordinário, muito de energia, muito de profissionais que estão aqui. É uma oportunidade fantástica e muito importante para nós todos, eu acho. É uma oportunidade única de estar hoje no Brasil, participando de um evento como esse, onde tem vários profissionais, mestres de capoeira. Então, para ela, é uma oportunidade única e é super importante. O Cleiton Carvalho é natural de Viana, no Maranhão, mas há 14 anos mora na França. Ele também participou do evento em Pindaré. A capoeira, para mim, é um meio de formar cidadão, formar um homem, porque, para mim, foi ela que me ajudou a crescer na vida, não só como pessoa, mas como ser humano e um professor de capoeira. Fui para a França, agora faz 14 anos que estou lá e continuo um trabalho de capoeira. E sempre que posso, estou aqui, junto com a família, em Pindaré, Viana, São Mateus e cidades vizinhas, onde temos a capoeira também. Além dos visitantes, vários pindareenses também vivenciaram esse momento da cultura. Para mim é muito gratificante, é um reconhecimento de muito treino que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. E a energia é surreal. Uma galera de fora, da França, alguns amigos, que a gente demora a se reencontrar e quando se reencontra, essa energia boa que esse evento traz para a gente. E, para mim, é muito gratificante, está sendo maravilhoso, uma experiência única. Para mim é muito interessante, porque a gente está falando de uma região bem distante de onde eu venho, que é o Rio de Janeiro, ver uma cultura diferente, uma forma de jogar a capoeira diferente, um pensamento diferente. E o que eu estava falando no início do workshop, a junção desses fragmentos de pensamento que fazem a capoeira crescer, que fazem a capoeira evoluir. Um pouquinho de um, um pouquinho de outro. O conhecimento de um vai agregando no valor do outro. E só quem tem a ganhar é a capoeira. Parabenizar o Dorinaldo pelo evento. É uma estrutura digna de um evento de capoeira em nível de excelência, digno de uma estrutura para formatura. É um trabalho muito bem feito, onde tem muitas gerações já consagrando através da capoeira. Eu vejo gente iniciante, intermediário, graduado, professores, contramédios. Mas para mim é uma honra. Agradeço primeiramente a Deus, depois a Dorinaldo pela oportunidade e a cidade de Pindaré-Mirim também. Vou sair daqui cheio de energia, uma energia positiva. Pessoas que vêm de vários estados, que estão reunidos aqui. Cada um com uma mentalidade diferente, mas com um só princípio, com um só propósito. E o material que eu vou levar daqui, vou transmitir para os meus alunos franceses. Biantou, coxando mão, logo, logo. A capoeira para mim hoje é tudo. É um grande esporte, uma grande experiência de vida. A capoeira é tudo isso. A capoeira é tudo. A capoeira é tudo das pessoas. E a liberdade é tudo. A capacidade gratuita. Achei tudo. A paz. A liberdade é tudo. A canoeira é tudo. A ingêncio. Abrachte é tudo. A liberdade de rara. A querida é tudo. Aileen, a máquina em que�as de rar é tudo. Para a gente, eu n dxo.